Tanto vou começar, não, fica muito tarde. Vou começar. Então, hoje viemos aqui para falar de opções terapêuticas e tricologia. Vou falar assim de uma maneira muito geral o que é que temos, pois cada opção vai ser bastante falada durante o mestrado e eu vou dar aqui uma ideia geral, porque também é a primeira vez que estão em contato com isto, é muita informação, é muita coisa, cada vez estão a sair mais terapêuticas, coisas novas e, portanto, vamos dar aqui uma lavagem geral a tudo o que temos. Isto já tinha apresentado no último webinar, mas convém relembrar para poder perceber um bocadinho daquilo que eu vou falar a seguir, que é conceitos importantes em tricologia, temos alopécia ou efluvio e depois outro tipo de transtornos psiquiátricos incongénitos. Dentro da alopécia temos a primária ou secundária, congénita ou adquirida, localizada, androgenética ou tipo androgenética e difusa. Podemos também ter as inflamatórias e as cicatriciais. Dentro do efluvio saber que podem ser provocados por várias alterações, nomeadamente traumas, cirurgias, hormonal, medicamentos e deficiências nutricionais. E isto é muito importante saber distinguir uma alopécia de um efluvio porque está à base do nosso tratamento. Portanto, nós temos que saber onde é que vamos usar cada coisa e se temos um paciente apenas com um efluvio que vai ser autoalimitado, um efluvio crónico, ou se temos um paciente realmente com uma doença do corcabulo em que temos que entrar com outro tipo de medicação. Saber bem a anatomia do flicopiloso, isto é importantíssimo para vocês poderem avançar neste mestrado, para poderem entender o porquê de fazermos certas coisas. Saber muito bem que temos o bulbo, a papila e a raiz do cabelo, lândulas váceas, importantíssimo, muscular e ator do pelo, tudo isto, tudo o que nós vamos aplicar sobre o nosso corcabulo, assim como aplicamos no resto do corpo, na cara, no corpo, vai influenciar. Nós também temos pele no corcabulo, portanto é bastante importante. Aqui é a base de todo o conhecimento para o tratamento. Saber qual é o ciclo do cabelo, isto vai ser bastante explicado. Temos a fase anágena, catágena e telógena. Qual é o nosso objetivo? É que o cabelo esteja quase todo em fase anágena. Ou seja, o que é que é a fase anágena? É uma fase de crescimento ativo do cabelo, que dura até 7 anos. Depois temos a fase catágena, que é uma fase de estabilidade, em que o cabelo não cai, que dura entre 3 e 4 meses. E a fase telógena, em que vamos ter realmente a morte e o encolhimento do folículo. E nós queremos fazer com que se prolongue a fase anágena, ou seja, que se prolongue o crescimento ativo do cabelo. Saber que temos os cabelos terminais e o velos é saber que o nosso objetivo é poder transformar realmente este cabelo inicial por um cabelo terminado, um cabelo forte, grosso, que promova densidade, o nosso corpo agudo. E portanto é muito importante que a gente saiba o que é, porque temos que ver isto em tricoscopia. Temos que perceber onde é que vamos atuar. Outra vez deixei aqui mais ou menos um checklist da consulta. Da última vez tínhamos deixado um checklist de uma consulta de transplante capilar. Desta vez deixei um checklist da consulta quando queremos proporcionar um tratamento capilar e há que saber fazer uma história clínica, fazer um diagnóstico de tricoscopia. Sem diagnóstico de tricoscopia não conseguimos decidir uma medicação. Há que olhar o cor cabelo dos nossos pacientes, não fazer o A, B, C. A avaliação de perfil psicológico é importantíssimo, porque às vezes dar uma medicação para a parte psicológica pode ajudar a controlar às vezes a queda de cabelo do nosso paciente. É bastante importante, muitas vezes, escalar uma fluoxetina de manhã ou algo para ajudar a doença. Uma melatonina à noite para prolongar o sono e ter um sono reparador também ajuda muito no cabelo. Fazer uma avaliação analítica, isto não é entrar um paciente pela consulta e não avaliá-lo. É bastante importante, porque não é entrar na consulta, fazer uma tricoscopia, pega isto, pega isto e pega isto. Não. É preciso também avaliá-lo de cima a baixo. Fazer uma avaliação analítica pode nos estar a escapar alguma coisa, uma anemia, um déficit de ferro, um déficit de vitamina B12, que pode nos explicar realmente o porquê da queda de cabelo fora, toda a parte hormonal, ginecologia, etc. Podemos fazer outras avaliações com outros MCDTs, nisto estou a incluir biópsias, ecografias, no meu caso. E, claro, fazer um registro fotográfico. Este paciente quer ver a sua evolução ao longo dos dias e, portanto, se vocês tiverem uma fotografia do primeiro dia e tiverem uma fotografia do último dia de tratamento, é metade do caminho para este paciente não reclamar, porque os pacientes esquecem-se de como são, são tratamentos muito prolongados, que duram pelo menos seis meses e as pessoas esquecem-se de como são. É normal, veem-se todos os dias e não se sentem melhores. E uma pessoa mostrando como é que estávamos no primeiro dia e como é que estávamos no último dia vai realmente ajudar a que a pessoa fique feliz, fique contente. Ou, por exemplo, chegar ali aos três meses, houve ali um pequeno efluvio porque houve cabelos mortos que caírem para nascer novos e as pessoas não compreendem muito isso e, portanto, vamos mostrar a fotografia para perceber, está a ver, está melhor, vamos continuar o tratamento. Temos que dar essa força aos pacientes. Então eles chegam ali aos dois, três meses e não continuam o tratamento, vão a outro médico buscar tratamento. Não, temos que dizer mesmo aos pacientes, olha, vai demorar, mas vamos ter resultados. Mas temos que dizer pelo menos seis meses e durante esses seis meses fazer registros fotográficos para o paciente se sentir confortável com o seu tratamento. Porque eles esquecem-se de tomar a medicação em casa, eles esquecem-se de fazer o que a gente diz e, portanto, se a gente tiver sempre a dizer, está a fazer muito bem, está a correr muito bem, aí ele não se vai esquecer e vai correr tudo muito melhor. Assinar com os sentimentos informados e, como disse outra vez, explicar ao paciente que o tratamento é prolongado, os efeitos começam a ser mais visíveis a partir dos três, quatro meses e que o efeito máximo poderíamos ver apenas a um ano. O cabelo demora, demora a crescer. Deixei aqui a classificação da alopécia. O último que tinha feito era de contraindicações ou não de transplante capilar. Aqui decidi fazer uma classificação mais dirigida a tratamento. Ou seja, o que vamos ver mais na nossa consulta é definito, obviamente, a alopécia androgenética. É a maior porcentagem de pacientes que vamos ter e, portanto, normalmente eu aconselho sempre um tratamento combinado em função da gravidade. Eu nunca uso um tratamento, só um. Não faz efeito. Precisamos aqui de uma combinação de vários tratamentos para poder ter realmente resultados. A alopécia areata. Sabemos que é uma alopécia autoimune, inflamatória. Aqui temos outro tipo de tratamento. Já vamos para a corticoterapia injetável para controlar a inflamação. E às vezes também podemos só usar medicação tópica se for em formas leves. Na moderada agrave, já podemos entrar pela medicação oral. Depois temos a alopécia total e universal. Normalmente é preciso estar muito à vontade na tricologia para poder tratar este tipo de alopécia. No caso de vocês estarem no início, eu recomendo sempre reencaminharem estes pacientes para uma dermatologista, está bem? Na alopécia cicatricial, vamos ver muito também em consulta, cada vez aparecem mais alopécias fibrosantes frontais, lica no plano. E portanto, nós temos que saber ver muito bem isto na tricoscopia, porque vamos ter que tratar. E se não estivermos à vontade para tratar, porque são tratamentos totalmente diferentes, vamos reencaminhar para quem sabe, está bem? Neste caso, temos várias opções de tratamento. Tratamento injetável, tratamento tópico nas formas mais leves e tratamento oral moderado agrave. Tratamento oral é preciso estar muito à vontade para trabalhar com ele. São pessoas que vão ficar connosco para a vida toda, porque realmente precisam de tratamento a longo prazo e vão ter muitos flares. Às vezes podemos também oferecer um transplante capilar em casos selecionados, como já tinha dito no último webinar. Na alopécia traumática, primeiro objetivo, retirar a causa. De retirar os puxos de cabelo. Dizer à pessoa que não esteja a puxar o cabelo da forma que está a puxar, porque está a fazer tração. E ao eliminarmos isso, é metade do caminho para termos sucesso. Mas normalmente estas pessoas também precisam de medicação tópica ou oral. E transplante capilar em casos selecionados por menos a tração, o felículo já não existe. Fazemos uma dermatoscopia, não está lá o felículo e portanto não vamos estar aqui a meter medicação se não temos sementes, portanto não vai dar em nada, o paciente vai ficar cada vez mais insatisfeito porque não houve nada a crescer, por isso mesmo é que eu digo, fazer tricoscopia antes de ir qualquer medicamento, porque se não houver felículos o tratamento não vai ser favorável. Vamos estar a fazer coisas em vão, quando podemos fazer ao contrário, fazer um transplante e a seguir avançar para tratamento para cuidarmos desses cabelinhos novos que vão nascer. Vou deixar aqui algumas terapêuticas que a gente usa. Minoxidil, mais comum. Qual é a função dele? Uma vasodilatação periférica, nós queremos pôr muitos vasinhos no corcaburro, que é porque os nossos felículos comem muito sangue e precisam dele para crescer fortes. Um prolongamento da fase de crescimento, a fase anágena que eu estava a explicar, o nosso objetivo é prolongar a fase anágena e isso que o minoxidil faz. O minoxidil, ao ser um vasodilatador, ele vai prolongar a nossa fase de crescimento e vai diminuir a nossa fase de repouso. Portanto, o objetivo de qualquer medicamento na capilar é que nos favoreça a fase anágena. Tendo isso, ok, temos ali o felículo na nossa tricoscopia, vamos lá com a medicação prolongá-lo. Estabilização dos felículos capilares e permite a regeneração destes felículos capilares inativos, aqueles que eu já vos disse, vocês com uma tricoscopia bem feita conseguem ver. O efeito do minoxidil começa mais ou menos a ser visível aos 3, 4 meses até 1 ano. Temos várias aplicações, tópica, oral ou por microinfusão de medicamentos, ou seja, mais a outra tropia. Não é preciso fazer nenhum teste analítico, nem nenhuma motorização, se bem que para estudarmos uma causa da LOPCA sempre fazer um teste analítico geral, mas neste caso só por introduzir o minoxidil não há nenhuma indicação formal para introduzir um teste analítico. Não há nada que se possa ver para se o minoxidil funciona ou não. Há algum teste genético ou outro que neste momento estão no mercado e que conseguem ver as resistências, mas é um teste bastante caro e muitos dos nossos pacientes não estão dispostos a dar esse valor. Se ele, no meu caso, prefiro formulação oral, gosto mais de usar a formulação oral e na formulação oral é preciso saber trabalhar com ela porque são medicamentos manipulados, nós não temos comprimidos na farmácia em que dizemos vá buscar esta caixinha e está feito. Não, há que manipulá-la, há que dizer a dose que queremos e o número de comprimidos que queremos, portanto é preciso escalar através do sexo e do peso, se é mulher, se é homem, são doses completamente diferentes e nunca iniciar numa dose mais alta, isto por causa dos efeitos adversos que vou falar a seguir. Podemos usar o minoxidil na amamentação, os últimos estudos deixam-nos fazer porque não há grande excreção para o leite materno, mas não na gravidez, nem ninguém faz estudos na gravidez. Os efeitos adversos é o shedding. O que é que é o shedding? Às vezes quando iniciamos o minoxidil vai haver um efluvio assim muito grande, ou seja, o cabelo vai cair, o paciente assusta-se logo no primeiro mês. Temos que dizer ao paciente que é normal, é um efeito inicial e que vai recuperar ao longo do tempo, que é perfeito, é autolimitado. Se o shedding for muito excessivo, aí sim temos que ponderar outros tratamentos. Uma dermatite irritativa e isto é uma das causas pela qual deixei quase de usar o minoxidil tópico. Quem trabalha com o minoxidil não pode ser aquele típico que diz, ah, faça o minoxidil 5%, vá à farmácia e compre qualquer marca. Não. O minoxidil, temos que saber que há minoxidil formulado em base aquosa e minoxidil formulado em base química. Ou seja, o propilenoglicol. Porquê que isto é tão importante? Porque o propilenoglicol vai provocar uma irritação do corcabulo. Há pessoas que são sensíveis a isso e há pessoas que não são sensíveis a isso. Eu tenho visto, nos últimos dois anos, um aumento da sensibilidade ao propilenoglicol muito alta. As pessoas chegam a uma consultória a fazer minoxidil tópico e estão com o corcabulo muito escamativo. Também eu acho, também não só pela irritação do próprio propilenoglicol, mas pela forma como as pessoas lavam o cabelo, porque aplicam o tópico e depois não o retiram bem. E, portanto, nós temos mesmo que ponderar com o paciente que temos à frente se ele vai cumprir aquilo bem, se vai lavar bem o corcabulo, porque senão estamos a fazer pior do que melhor. Estamos a aplicar ali minoxidil 5% e não estamos a fazer nada, só nos vai piorar a situação. E às vezes dizemos, hum, esta pessoa deve ser resistente. Não, não é resistente. Simplesmente tem uma sensibilidade ao propilenoglicol ou então não está a lavar bem o corcabulo depois de aplicar o minoxidil tópico. Uma das causas dos efeitos adversos, e daí desta parte é a contraindicação de tal formulação oral, é que pode dar hipertricose. Antigamente nós tínhamos minoxidil em altas doses e dava realmente um efeito adverso marcado. Hoje em dia conseguimos manipular o minoxidil de modo a que este efeito secundário não seja tão marcado e, portanto, conseguimos diminuir o efeito fazendo uma dose escalonada sempre do mais baixo para o mais alto. Nunca começar com doses altas. Outros efeitos adversos têm sido falados em relação principalmente ao minoxidil oral é a esfoléia ou a hipotensão, porque realmente aquilo era um vasodilatador usado na cardiologia e agora em 2022 o Donovan falou em insónia. Porquê a insónia? Porque alguns pacientes, como nós estamos a dar muito o minoxidil oral à noite, estão a dizer que não conseguem dormir em condições. Eu, por exemplo, já mudei um bocadinho a minha prática e estou a dar o minoxidil um bocado mais cedo, até porque estes pacientes que têm alopecia, engraçado, muitos relatam insónia e eu prefiro dar a melatonina à noite e não o minoxidil. As indicações principais é realmente a alopecia androgenética para prolongar a fase nasda, da miniaturização que temos. Alopecias cicatriciais, quando já temos o cabelo a entrar em crescimento, vamos introduzir o minoxidil, que é para prolongarmos essa fase nasda, que normalmente é muito curtinha. E os eflúvios, quando temos um eflúvio pós-parto, um eflúvio por algum trauma, um eflúvio porque tivemos um luto e então toda a nossa parte emocional, todo o nosso corpo se alterou e portanto o minoxidil aqui pode nos ajudar a recuperar todo o eflúvio. Normalmente os eflúvios são auto-limitados, mas temos eflúvios crónicos e aí o minoxidil funciona muito bem e outras patologias, areatas e tudo, em fases diferentes destas. Depois temos a famosa finastrida e a dutastrida. A finastrida é a única no mercado que está realmente na bula indicação para a alopecia. A dutastrida usamos off-label, ok? Portanto, a nível legal, devemos sempre utilizar a finastrida. No entanto, a dutastrida realmente tem um perfil de eficácia muito mais alto que a finastrida porque além de bloquear a enzima a 5-alfa-redutasa 1, bloqueia a 5-alfa-redutasa 1 e 2. E está mais comprovado que o nosso cacabu desde a frente até à coroa tem diferentes receptores e, incrivelmente, estamos a ver que temos mais receptores para a enzima 5-alfa-redutasa 2 do que propriamente a 1. Portanto, temos aqui a dutastrida que nos dá um bocadinho para tudo e a finastrida que nos deixa um bocadinho limitada, até porque os estudos estão a dizer que realmente a finastrida até tem mais eficácia no vértice do que na frente. Porquê? Porque realmente estamos com uma distribuição diferente e não estamos aí ao local para bloquear esta produção. Pronto, e como digo, tanto um como o outro são antiandrógenos, inibem a enzima 5-alfa-redutasa, retardam a monitorização dos folículos capilares e preservam os cabelos existentes, são usados na hiperplasia prostática benigna, fazem o alívio dos sintomas urinários, portanto a única função deles não é para a calvície, mas sim mais usado na urologia e vamos conseguir ver os efeitos mais ou menos aos 4 meses e temos várias apresentações, oral, tópica ou mesoterapia. Eu sou fada de tostirida injetável, não gosto muito de dar de tostirida oral porque os pacientes complicam muito, acham que todos vão ficar sem líbido, o que não é verdade porque é um efeito adverso, está pouco relatado, muitos poucos pacientes já foram feitos estudos mundiais a ver quantos pacientes realmente relatavam falta de líbido e a porcentagem é mesmo muito, muito, muito baixa. No entanto, acho que fica mais fácil na relação médica ao paciente ponderarmos se calhar uma injetável que está a ser bastante interessante o seu uso. Vocês vão aprender como o fazer durante o mestrado. Testes analíticos e monitorização, como digo, teste analítico, isto para a medicação em si, porque testes analíticos, eu para mim, é uma coisa quase obrigatória para estudarmos uma alopecia de cima a baixo. Pronto, isto não é preciso testes de rotina, no entanto, acima dos 45 anos há que fazer uma PSA também, é um antiandrógeno, não usar na gravidez de mandamentação e atenção, cuidado com pacientes jovens, mulheres, porque isto tem que suspender 6 meses antes da gravidez e, portanto, deixamos aqui um bocadinho limitados porque as pessoas não sabem quando vão engravidar. As pessoas têm muita noção de quando vão engravidar. Assinar um consentimento informado sobre o assunto, acho que nos vai bem durante a consulta, porque elas até podem dizer não, doutor, eu faço, eu faço, eu faço, eu não vou engravidar e depois, ups, engravida-o e quem é que fica mal? Somos nós. Não. Assinem com o sentimento informado a dizer que a paciente está ciente disso. Feitos adversos, similição da lívida, como as tinhas vagas, como as tis, tu vai se camadão, não acontece. Fala-se um bocadinho de depressão, que as pessoas sentem um bocadinho mais triste, mas isto pode ter tudo a ver também com o facto de terem cálbice. E dizem que pode ser consequência de cancro de próstata, isto porque o índice de Glecson é aumentado, mas isto normalmente em doses de urologia e não nas doses que estamos a manipular, ok? As indicações principais é realmente a alopecia androgenética e a dutasterida, não, a finasterida tem tido bons resultados na alopecia fibrosante frontal, mas é preciso saber quando utilizar e como. Aqui como eu tinha explicado, a testosterona, através da 5-alfa-redutasa 1 e 2, converte-se em dihidrotestosterona e um aumento da dihidrotestosterona produz a queda de cabelo e como vem aí, a finasterida vai ali e bloqueia a tipo 1 e a dutasterida já bloqueia as duas vias. Portanto, temos aqui um efeito um bocadinho superior da dutasterida em relação à finasterida. Se tiverem alguma dúvida, há um estudo muito bom sobre a dutasterida que podem ver e deixei-vos aí. Outros medicamentos usados na prática clínica. Vamos falar da bicalotamida. A bicalotamida está a começar a ser bastante promissor na mulher, ok? Na female androgenética alopecia, na falha. Porquê? Porque tem um perfil de segurança muito grande como antiandrógeno em relação, por exemplo, a uma finasterida e a uma dutasterida e além disso controla bem a seborreia. Ou seja, muitas mulheres têm a seborreia. Uma grande parte até têm uma produção de sebo maior que o normal. E portanto, a bicalotamida também tem este efeito no controle da seborreia. É uma boa opção. Está, ainda não se irão estudos assim sobre ela, mas poderá ser uma opção, por exemplo, mulheres mais jovens, porque suspende-se antes da gravidez, têm um perfil de segurança um bocadinho maior e a única coisa é que é necessário monitorização. Dizem que afinal pode haver ali um toquezinho hepático e temos de estar um bocadinho atentas, pensar como se fosse uma isatertinoína, vá. Tem menos efeitos escondais, como eu digo. Aumento de level aqui da CTH-LT. Pode dar algumas alterações estivas, mas que realmente temos um melhor perfil de segurança. O acetato de ciprotrona, eu não uso. Isto é mais usado nas mulheres que possam ter aqui um hiperandrogenismo, mas lá está, a bicalotamida veio aqui mudar um bocadinho e também é muito favorável no controle da seborreia. A espironolactona, aquela famosa que nos aparece em todos os pacientes que nos vêm à consulta, está em desuso. Já não se usa, não há grandes efeitos. É algo que eu tenho vindo a retirar constantemente. Temos agora medicamentos muito mais favoráveis para a nossa prática. Acho que está a ficar um bocadinho realmente anecdótico este uso da espironolactona. E depois temos a famosa serenolarepens, que é outro que não há estudos que validem a sua ampla atualização. Ok, se for um multivitamínico, como um cistitono, um incidino, um lambda-pila, etc., que na sua composição tenham serenolarepens, ok, pode haver aqui uma ajuda, principalmente em efluvios, mas não há grandes estudos que favorecem a sua utilização. Isto era uma coisa que se usava antigamente, a espironolactona também. Estamos a evoluir no sentido de aprender novos medicamentos, com mais segurança, com mais eficácia. E, portanto, vamos começar a deixar estes mitos antigos para trás e começar a melhorar um bocadinho a nossa prática. Acho muito bem que se utilize sempre o multivitamínico com a medicação, a outra medicação oral, porque tanto vários manipulados que temos disponíveis na farmácia, manipulados no sentido de medicamentos multivitamínicos, são muito bons para controlar o efluvio, aumentar o grossor da própria haste, melhorar a qualidade da pele, tudo, e, portanto, são bons coadjuvantes, não para usar sozinhos, ok? A não ser num efluvio, um efluvio pós-parto autolimitado e aí poderemos ter uma ajudinha com um multivitamínico. Depois temos vários medicamentos usados em patologias inflamatórias cicatriciais. Isto são medicamentos que é preciso saber muito da alopécia para poder utilizar, está bem? Portanto, vocês têm que saber muito bem, distinguir uma patologia inflamatória de uma cicatricial, de uma androgenética, porque cada uma tem as suas indicações, cada uma tem os seus medicamentos e, portanto, não vamos estar a dar a mesma medicação para toda a gente. Nem toda a gente tem androgenética. E, portanto, nas patologias inflamatórias, no caso da areata, pronto, isto já é vários que conheci, temos os corticoides tópicos, sistémicos e injetáveis. Muitas vezes estão a ser usados os corticoides tópicos muito tempo, sem resultado, só vamos provocar atrofia da pele. Portanto, ponderem aqui um injetável, se calhar só uma das sessões, mas isto é preciso saber, é preciso fazer realmente uma investigação, estudar, 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 para poder começar a utilizar este tipo de produtos, porque podemos ter uma atrofia da pele que não é necessária causar. Se não conseguem fazer, reencaminhem para quem consegue, ou um trinqueologista mais especializado, ou um dermatologista que esteja muito habituado a cor cabulho. Depois, temos aqui os antihistamínicos, que está a ser muito interessante, da cetriz inatópica, que está a ajudar um bocadinho no crescimento capilar, na diminuição da inflamação, porque na verdade esta inflamação, às vezes olha e parece mais uma eczema, ou assim, uma reação mais alérgica. Muitas vezes até tem iosinofilia estes pacientes. E às vezes isto até pode ser uma boa opção. Mas como eu digo, tudo o que é tópico tem que ser, não só avaliado pela sua eficácia em papel, mas olharmos para o nosso paciente à frente e dizer, será que este paciente vai lavar o cabelo? Será que este paciente vai fazer as coisas em condições? Porque estar a pôr tópicos em cima de tópicos em cima de tópicos, no fim vamos ter aqui uma dermatite dejeitosa e vai ser a pior emenda com o soneto. Portanto, temos que avaliar muito bem estas duas características, tópico, vestos, oral e o paciente que temos à frente. Não só através de estudos, temos que estudar o nosso paciente, cada um é cada um, não é a mesma medicação para todos. E isto é algo que estou aqui a repetir, porque cada vez mais vejo que venho exatamente com a mesma medicação, exatamente quase com o mesmo diagnóstico, nem é o mesmo diagnóstico, e depois admiram-se como funciona num e funciona no outro, ou funciona no vizinho. Porquê é que funciona no meu vizinho e não funciona em mim? Não. Cada um tem o seu corcabudo. Vamos pensar nisto como se fosse também a nossa cara. Cada um tem a sua cara. Vocês não dão os mesmos tratamentos de estética aos pacientes. O corcabudo é exatamente a mesma coisa, assim como se tiver aquela em medicina geral e familiar, ou de outras especialidades, vocês também não dão o mesmo medicamento de atenção, não dão o mesmo medicamento de diabetes a todos. Portanto, isto é um bocadinho igual. Vamos começar a pensar de uma maneira diferente. É bastante importante. Depois temos antibióticos orais e tópicos, e isto inclui o tipo foliculites, foliculite pecalvante, etc. E isto até é bastante usado no nosso dia-a-dia e precisamos saber porque muitos pacientes aparecem-nos com foliculites e às vezes temos que entrar com antibiótico tópico. Outras vezes é de tal maneira, afeta quase o corcabudo todo e aí já temos que pensar em orais se soubermos trabalhar com eles. Depois temos aqui a nossa isotretinoína, que é muito bom em regular o sebo. É preciso saber trabalhar com ela. Basicamente, vamos trabalhar como se trabalhássemos para o acne, está bem? É indicada apenas em alguns pacientes. É preciso saberem quais fazer. É preciso saber fazer uma boa tricoscopia. Perceber quais são os sinais que nos indicam uma produção aumentada de sebo. E isso vocês vão adquirir a longo prazo. Portanto, aproveitem para perceber o que é que é cada um a patologia do corpo abludo. Sabendo bem cada patologia, vocês pegam nesta mescla toda e indicam qual é o melhor tratamento para qualquer uma. Hidroxicloroquina. Está sendo usada no Lupus. Eu ando aqui com a hidroxicloroquina. Não gosto muito. Acho que não está a ter grandes efechas. São pessoas que levam isto há anos e que não está a controlar. Mas eu vou-vos dar um exemplo agora no fim e vocês vão ver o porquê de eu estar a questionar isto. E depois temos os imunossupressores. Eu uso alguns imunossupressores. Eu trabalho com eles porque eu trabalho com cicatriciais. E, portanto, eu gosto muito deste número 6. Depois temos aqui... Eu acho que fiquei sem... Estão a ouvir? Deixem-me só aqui confirmar que eu caio-me um... Ok. Boa. Depois temos os inibidores da JEC que são promissores agora na Alopecia Ariata que estão a ser muito falados e estão nas redes sociais todas e nos telas e jornais. Temos o Veracity Nib que realmente é por muito promissor na Alopecia Ariata foi agora aprovado e, portanto, podemos ter aqui realmente um futuro na nossa Alopecia Ariata que muitas vezes leva a depressões profundas e mexe muito com a autoestima dos pacientes. Agora, falar um bocadinho daqueles tratamentos que podemos ter no nosso consultório e que são realmente o que nós também queremos apostar e ajudar o paciente e uma maneira também de acompanhar os pacientes enquanto estão a fazer o tratamento oral. Acho que eu já disse para mim isto funciona sempre em tratamento combinado só o tratamento oral não porque muitas vezes o paciente vem passado seis meses à consulta e se formos a ver bem ele se calhar não fez tudo direito não cumpriu o minoxidil todos os dias etc. E, portanto, termos aqui um tratamento adjuvante para vermos os pacientes ao longo dos meses é muito importante porque realmente vamos a ver se ele está a aderir à nossa terapêutica ou não. E, portanto, isto é muito interessante é algo que vocês vão aprender nas práticas como fazer e que podem sem grandes efeitos adversos muito à vontade qualquer um de nós já consegue fazer numa fase inicial. Mesoterapia capilar temos várias opções no mercado as vitaminas os peptidos de fator de crescimento os aminoácidos e sais minerais o minoxidila do tasterida já vos disse sou muito fada do tasterida injetável e agora muito promissor os exossomas que acho que vêm aqui mudar um bocadinho isto vêm mudar aqui a capilar e ajudar-nos a ter resultados ainda mais promissores. O protocolo depende do que é utilizado podemos variar entre protocolos quinzenais como protocolos trimestrais a dutasterida tem uma meia-vida de oito semanas portanto não vale a pena estarmos a fazer a dutasterida a repeti-la antes das oito semanas. É bastante importante que percebam cada medicação e o seu efeito. O plasma rico em plaquetas muito falado muito fácil de fazer se tiverem a vossa centrífuga há várias marcas há várias casas e portanto vocês têm a ver qual é que se dão melhor. Eu sou fada um plasma rico em plaquetas que é mais um plasma rico em fibrina porque não tenho que usar antiacolante nem tenho que usar citrato e portanto posso usar em mais pessoas. Neste caso vamos tirar o sangue do próprio paciente vamos fazer uma separação de plaquetas na nossa centrífuga e vamos retirar o plasma o plasma é aquela zona amarelinha que nós vimos este plasma difere-se das células vermelhas e portanto este plasma vai ser usado para injetar é esta porção amarelinha que nós vamos injetar no corpo cabeludo e que nos vai fazer crescer o cabelo portanto vamos ter aqui benefícios bons uma diminuição do E-flub isto é ótimo em E-flub de pós-parto por exemplo em E-flub depois de um período de estresse E-flub de sazonais etc uma diminuição do E-flub uma libertação de fatores de crescimento portanto com estes fatores de crescimento vamos fazer ali um prolongamento da fase anágena como vos disse vamos outra vez para trás e vamos buscar que a fase anágena realmente é ali a nossa principal coisa que queremos apanhar portanto vamos aumentar a fase anágena impecável e vamos hidratar o corpo cabeludo isto hidrata muito o corpo cabeludo o protocolo varia uma sessão cada um dois meses e no mínimo fazer quatro a seis meses não é com uma sessão isto vai crescer portanto e depois temos os protocolos adaptados ao próprio transplante capilar depois também temos aqui o famoso capacete isto é uma luz infravermelha é o que nós chamamos de low level light therapy esta luz infravermelha eu uso muito como coadjuvante ou seja sempre que faço uma mesoterapia ampla eu meto o capacete no paciente enquanto faço a preparação porque isto vai estimular o crescimento capilar mas vai aumentar a nossa circulação sanguínea que é para depois irmos estimulá-la com a nossa medicação ou com o nosso colasma vai reduzir a inflamação portanto vai cicatrizar muito melhor todos os procedimentos que formos fazer e vai promover uma melhoria da pele o protocolo como digo é de jovante ou de tratamentos capilares não uso sozinho porque não tem grande eficácia e ideal realizar entre cada microinjeção para estimulação da microcirculação terapias emergentes aplicação de células-mãe através de microinjeções isto vai ser um grande futuro os exossomos de origem vegetal e animal sistemas de integração capilar não sei se já ouviram falar os fazes perucas faz que não se nota realmente que não temos o nosso cabelo original mas isto é para casos muito graves que não têm possibilidade de recorrer por exemplo a um transplante capilar outros medicamentos orais em investigação estão a sair muitos eu acho quase todos os meses vai saindo um porque realmente a capilar está em evolução está em crescimento exponencial e os tratamentos ecoviados como em toda a medicina estética a ecografia vai nos ajudar a decidir a nossa terapêutica e a mudar muito o nosso conceito de tricologia vou-vos mostrar um bocadinho a seguir para vocês perceberem porque isto é tudo é tanta informação que às vezes não percebem onde é que aplicamos cada coisa portanto por exemplo tenho aqui uma alopecia androgenética isto é uma uma jovem com uma alopecia androgenética do tipo female portanto o que é que vamos fazer vamos fazer só o plasma não me parece que resulta esta jovem o que é que fez para chegar a estes resultados esta jovem fez análises fez correção da vitamina D fez correção do ferro faz minoxidência diolaral faz análises para ver se os níveis estão certos ou não ao longo do tempo e ainda faz plasma e microinfusão de medicamentos como digo não se conseguem grandes resultados através de uma só terapêutica neste caso esta paciente também fez uma biópsia capilar porquê? porque esta paciente tem uma alteração da produção de sebo ok? e deu-me para ajustar com outro tipo de medicação oral portanto isto pode acontecer tudo e uma medicação não é suficiente é mesmo bom que estudem isto porque não é com um slide de medicações que vocês vão conseguir ter sucesso na capilar está bem? alopecia areata isto é um caso grave da alopecia areata está bem? havia aqui uma dúvida talvez com um possível lica no plano mas através de tricoscopia conseguimos ver que realmente era uma areata esta paciente já estava há muitos anos sobre vários tratamentos e o que é que eu fiz? ecografia também fiz biópsia e consegui orientar o meu tratamento em função da inflamação desta paciente o estado de inflamação é muito importante podemos ter leve moderada ou alta e a nossa terapêutica varia muito em relação ao grau de inflamação que temos realmente está a saber que atacar a inflamação é o mais importante esta paciente ao fim de dois meses está com um crescimento ativo portanto há aqui uma série de coisas que fizemos também fez vitamina D também fez ferro é engraçado porque muita gente está com ferropenia muita gente está com déficit de vitamina D pessoas com déficit de vitamina B12 está a aparecer uma grande população com vários déficits nutricionais talvez pelo tipo de alimentação que andamos a ter o tipo de vida etc portanto não se esqueçam que a pessoa é para ver de cima e abaixo aquilo que vos tinha falado da alopecia cicatriz das ecografias isto é uma alopecia cicatricial uma alopecia fibrosante frontal esta paciente tem uma hiperkeratose que conseguimos ver perfeitamente logo a olho nu para quem não percebe muito é aquelas crostinhas à volta do cabelito que depois de uma tricoscopia conseguimos perceber o grau de inflamação e mais giro ainda através de uma ecografia conseguimos perceber como é que estamos a nível autoimundo ou seja conseguimos ver infiltrados linfocitários se temos muitos infiltrados linfocitários temos que fazer uma terapêutica se temos pouco temos que fazer outra se não temos está estável há mais de um ano ou dois se calhar até podemos ponderar um transplante capilar portanto vejam para onde é que estamos a crescer é muito bom aprender tricologia vai ajudar a melhorar a resposta aos vossos pacientes na consulta por exemplo esta paciente está com uma hiperkeratose fez uma atividade inflamatória alta tem infiltrados linfocitários ok na derme e fez corticoide injetável e medicação oral em que está incluído também o nosso pressão neste momento já começa a ter esta atividade inflamatória controlada se tudo correr bem e conseguirmos controlá-la em um ano ou dois talvez ela possa avançar para transplante capilar e a autoestima dela ser melhorada porque é muito tempo com uma testa muito grande não tem cabelo quase desde desde a testa até cá atrás podemos falar quase em 5 centímetros e isso afeta muito a autoestima de uma pessoa portanto fazer tratamentos combinados perceber muito bem o folículo perceber muito bem o corpo cabudo é um grande passo para termos sucesso nesta área é uma área com poucos médicos é uma área promissora é uma área que ainda não está muita gente dentro dela mesmo colegas dermatologia medicina geral e familiar foi uma área que nunca se falou muito durante a formação portanto se pudermos ter médicos que realmente percebam desta área podemos ajudar muitos 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 pacientes está muita gente aflita muita gente sem saber o que fazer tiveram anos e anos em procura de soluções e se pudermos ser nós a começar a dar essas soluções podemos avançar neste mundo sem dúvida pronto muito obrigada aqui fica a minha apresentação vou deixar aqui um espaço para perguntas que tenham podem deixar no chat está bem e espero que tenham gostado estou aqui dentro do tempo para perguntas perfeito vai ver então não há nenhuma pergunta quer não fazer aqui alguém já faz tricologia há muito tempo não faz estão a iniciar estão a fazer aqui uma pequena sondagem obrigada Eduardo vou esperar aqui mais uns minutinhos se não houver perguntas podemos então ir jantar tchau 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 Obrigado.